Na data de hoje, dia 26, me assumi bissexual No tapa na cara de todos que me chamavam de homofóbica Como toda sapatona também não é assim Como eu sou Eu sou sapata e a minha parceira é sandalinha Só dá porrada Eu defino a minha parceira Cabelo não define bissexualidade Make não define bissexualidade Bissexualidade define bissexualidade Claro que define caralho Chega Sou bissexual e acabou no momento Estou transando com o homem Como é que eu quiser Eu vou chupar um setinho Acabou Sou bissexual e acabou no momento Estou transando com o homem Eu vou chupar um setinho Acabou Sou mim bissexual Eu vou chupar um setinho Cabelo não define bissexual Eu vou chupar um setinho